Programa, vamos nessa! Um oferecimento Teca, sala VIP, porque beleza é fundamental Cursos livre, informática, recepção, telemarketing, produção de eventos Uma produção, Tavares e Companhia A CIDADE NO BRASIL Alô, boa tarde! Hoje é dia 5 de agosto de 2012 Eu sou Marcelo Tavares e vamos nessa! Está no ar! Hoje, Feira Sul, Festa Inverno, Gato Magia, Armani Spare Opa, tem novidade pra vocês Pimenta Trevida, só churrasco Resumo de Centro Equestre Guamium Tem o Eletro City, Buenos Aires, vem a viagem da Argentina Da nossa equipe, tem convidado especial aqui hoje no estúdio Não vamos nessa! Lipe e Bruna Ai, meu Deus, quanta coisa pra vocês! Já vou logo abrindo, chamando essa nega maravilhosa Teca Martins Oi, Mar! Tudo bom? Vamos falar pra eles o seguinte Feira Sul, Malhas e Companhia Miguel Eventos É a segunda vez que a gente cobre esse tipo de evento Com a Miguel Eventos Você e Nana deram um show nessa cobertura Foi um espetáculo, gente Roupa, acessórios, muita malha boa Muita Essa aqui Essa aqui Espetáculo da Jutoledo Foi assim, sensacional, o pessoal muito caloroso Teve comida também Tudo de bom, né? Teve, teve alguns petiscos que o pessoal trouxe E o melhor de tudo é que eles deixaram o site Pra entrar em comunicação mesmo que depois que a feira acabou Lógico, pra poder você em casa pedir uma blusa como essa, por exemplo E eles mandam pra cá, pra Santos Vamos dar uma olhadinha Roda, Feira Sul, Malhas e Companhia Estou chegando na Luau Confecções Que confecciona a Kichores, é isso mesmo? Isso Vou conversar com a Larissa Larissa, fala pra gente o que encontra de bacana aqui Pros animais de estimação Roupinhas para filhotes Cachorros de porte médio, porte grande Bolsas, acessórios, gravatinhas, caminhas Diversas coisas Muito bom E gente, vocês conferiram muita coisa bacana Seu animais de estimação vai ficar muito bem E vai ser muito bem agradado, né? Isso mesmo Isso aí, que histórias pra vocês Olha que luxo Olha que espetáculo Tô chique hoje, né? Não, gente, eu tô me fazendo aqui Olha que mimo Que coisa delicada E ao mesmo tempo luxuosa Tem fio de ouro aqui também, gente Ai, eu tô adorando esses negócios com ouro aqui Tô adorando Estamos aqui, vamos falar com o Victor um pouquinho Tudo bom, Victor? Tudo, e você? Tudo jóia Stand da Débora Ribeiro Isso aqui tá muito espetáculo Victor, me explica aqui Que esmalhas lindas são essas? Olha, me fala Ah, esse daqui tá na base de um poliamida É uma blusa que tá sendo silcada Por vários papéis Tem várias cores, estampas dela Tipo, eu já tenho ela na de bicho John Sim, adoro E também eu tenho esse modelo Eu tenho várias coisas também Eu tenho a Sim, que é o fio de ouro É, pra você usar com o cinto, com tudo Que nem o cachecol que você está usando Vários modelos, muitas coisas Cheguei no stand da Célia Cangas Vou falar com a Thalita, tudo bom? Tudo Thalita, tem um monte de coisa Vamos começar falando do que que se encontra aqui no stand Aqui tem muitos lenços Aqui, ó Também tem novidades também Também tem novidades também Feito com lenço Vou fazer um agora Que é o colete O famoso colete Né? Ele é desse tamanho Dobre ele no meio Vendo? Dobre ele no meio E eu só vou amarrar as pontas Ponta com ponta, tá vendo? Ponta com ponta E eu vou fazer o coletinho Tá vendo? É super fácil e rápido E eu abro o pelo trabalhado Tá feito o colete Simples assim É uma coisa muito básica Que pode ser usada com várias formas E dar um toque especial, né? Com várias, com certeza Com várias formas Com top, com camiseta, com regata Com manga longa Vai ser também a nova moda do verão agora também Então vem conferir Muita coisa bacana Célia Cangas Você minha querida dona de casa Que como eu Não tem praticidade nenhuma na cozinha Aqui está a cozinha moderna Estou com o Mário Nesse estande maravilhoso Que traz muitas novidades Para a cozinha moderna Explica pra gente, Mário Uma dessas novidades, né? É o cortador, né? Esse cortador plástico, moderno, né? Que ele descasca alho Ele pica a cebola Ele faz a vinagrete E o tanto que ele vai descascar o alho Assim com tanta facilidade Que as zonas de casa Vai até sentir vontade De descascar o alho agora, né? Antigamente Só um minutinho É o cheiro na mão Aquele trabalho danado Para descascar o alho Agora você tira a casca assim E o dente de alho Fica perfeito Inteiro, próprio Para uma salada Aí você vai triturar Vai triturar Coco, nozes, castanha Amendoim, cheiro verde Salsa, coentro, cebolinha Você tritura o alho Com muita facilidade E na hora de fazer o avinagrete, gente Ó Avinagrete, tomate Você vai colocar o pimentão Tudo junto Você vai colocar a cebola Já fatiada, cortada Você vai cortar a cebola Vamos substituir a cebola aqui Que acabou, né? Então vamos cortar aqui, ó O avinagrete em segundos, ó Com a faca Você não consegue fazer esse trabalho De jeito nenhum E a couve A couve que é bem interessante também Aqui você vai utilizar a lâmina lisa Você vai estar cortando couve fininha Para caldo verde Feijoada Tutu a mineira Galinha caipira Olha que facilidade Para cortar couve fininha Para quem gosta de uma couve bem cortada Olha que maravilha É sensacional esse aparelho Na hora de cortar repolho Na hora que as donas de casa Vai fazer Lasanhas de berinjela Vai cortar um queijo Vai cortar uma mortandela Ó A facilidade Fatias perfeitas Todas por iguais, né? E a facilidade é grande Tá bom pra você? Eu acho que eu não preciso falar mais nada Não vai vendo a minha abelha Agora é hora de bater um papo com Marquinhos Fonte E aí amigo, beleza? Tudo bem? Certinho Vamos falar do resumo Hoje você vai dar uma olhadinha no Vamos nessa No resumo das matérias que Marquinhos Fonte fez no Centro Equestre Guamium Foi inacreditável Eu aprendi muita coisa bacana Muita coisa que eu nem fazia ideia, Marcelo Sim A gente soube que a equitação Ela pode ajudar as pessoas que tem esse indomínio do pânico Eu não sabia disso Sim, muito bom O Centro Equestre é um lugar fantástico Onde você pode aprender a andar em cavalo É natureza É natureza Eu, vocês conferiram aí Paguei um micão andando a cavalo Foi muito, muito bacana Muito legal Vamos dar uma olhadinha Roda o resumo do Centro Equestre Guamium E aí galera, tudo bom? Eu sou Marquinhos Fonte Hoje o programa Vamos Nessa Está trazendo você para conhecer um lugar muito especial Hoje eu estou aqui com o? Sérgio Marinh Sérgio, fala pra gente, pra gente Onde a gente está? A gente está no Centro Equestre Guamium Saem todo dia da cocheira Para estarem trotando, galopando Para manter uma forma física Tem um veterinário que faz uma visita quinzenalmente Para verificar o estado de saúde Qual a tua idade? Eu tenho 13 anos E há quanto tempo você já pratica o epismo? 5 anos Tem que acompanhar, tem que incentivar O instrutor é muito importante nesse papel também De desafiar a participar das coisas Dizer onde ela está indo bem, onde está indo mal E os pais estarem lá, né? Apoiando O epismo é um esporte rei Então a gente tem que, a mesma vontade, adequado Se você não tem uma bota, um colote Você põe um moletom, um tênis No auxílio do estresse do dia a dia Para relaxar Para sair um pouco do movimento da cidade grande O cavalo é uma opção de tratamento bem legal De descontração bem legal É, eu fico bravo contigo mesmo, não tem acordo Depois que eu coloquei a foto na internet Que está fazendo um enorme sucesso Vou te largar Vou conversar com Nana Zelkowski Nana Veja, tem cabimento Traz homem dentro do estúdio Para fazer gato magia A louca fica louca Vamos falar desses meninos bonitos Vamos falar de gato magia Muita coisa bacana está vindo Muitos garotos já se inscreveram Tem como se inscrever pelo site Tem muita coisa ainda por vir Olha, hoje Três entrevistas Que Nana fez Brincadeira essa vaca, né? Roda gato magia Mais um candidato do concurso gato magia Estou com o Luiz Carlos, tudo bom? Tudo bem Luiz, idade? 23 anos De onde você mora? Em Santos mesmo Por que você resolveu participar desse concurso? Um amigo meu me apresentou o concurso Apresentou o Peter E eu me senti a vontade para me inscrever Bacana Um pouquinho das medidas do Luiz aqui embaixo Fala como que você faz para manter o físico Eu malho todo dia Ando de bicicleta e corro também Bacana Convido o pessoal para curtir o evento Pessoal, pode vir O tratamento aqui é VIP Você não vai se arrepender Viu? Luiz recomendou Entra no site www.wix.com Barra Pitereventos Barra Gato Magia Confira Mais um candidato do concurso gato magia Estou com o Oscar Tudo bom, Oscar? Tudo ótimo Oscar, idade? 25 anos De onde você é? Sou de São Vicente Como que você ficou sabendo do concurso? Através da... do Stripper Boys Bacana E por que você resolveu se inscrever no concurso? Ah, é uma... uma coisa diferente, nunca tinha feito antes E... uma coisa legal Bacana Vocês tem que fazer como o Oscar Achou bacana, se interessou? www.wix.com Barra Pitereventos Barra Gato Magia Só participar, não é isso? Isso Então, vem Mais um candidato do concurso gato magia Estou com o... Eloy Tudo bom, Eloy? Tudo excelente Tudo bom Eloy, fala pra mim primeiramente Idade? Tenho 25 anos De onde você é? Sou de Santos mesmo Por que se inscreveu no concurso? E como ficou sabendo do concurso? Através do Facebook E pela competição mesmo E talvez uma oportunidade Bacana Como que você faz pra cuidar do corpo? Alimentação, treino E eu sou praticante de artes marciais Então, acho que é isso Então, tá forte aí Vai entrar na batalha Com certeza Então é isso aí Façam como ele Só participar do concurso Entra no site www.wix.com Barra Pitereventos Barra Gato Magia Todo mundo tá convidado pra participar, né? Com certeza Tá vendo? Gato Magia Tá vendo só? Tem só churrasco pra mim Tem só churrasco pra você Festa completa Você tá esperando o quê? Só churrasco Roda 10 de agosto Você já tem pra um dia? Eu já tenho A equipe do Vamos Nessa já tem Os modelos da Tavares e Companhia já tem O que você tá esperando? Você quer saber o que vai rolar? E quem vai trazer essa novidade Essa gata lindíssima A Ju Correia Venha pra cá Vamos falar dessa festa maravilhosa Que todos fomos convidados E tá na hora de convidar eles Prometem Armani Spare Na Fênix Café Dia 10 de agosto A partir das 23 horas E tem muitas atrações DJ Bruno Sancelo DJ Rick Dias Grupo Novo Ideal MC Vini Grupo Fênix E convidados Olha hein Uma festa desse tamanho Fantástica O que você tá esperando Pra conseguir O seu convite? Tá aqui no vídeo Como você entra em contato Armani Spare Dia 10 de agosto Na Fênix Café Ai meu Deus Tá vendo só quanta coisa tem No Vamos Nessa Manda um e-mail pra mim Programa.vamosnessa Arroba gmail.com Nos segue lá no Twitter Arroba vamosnessa Underline No Youtube você consegue O nosso programa www.youtube.com Barra Tavares e Cia Ai 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 Sai daí não Vou pro intervalo comercial Volto já já Alô O brilho da era disco Chegou Opa Vamos relembrar Up Disco Clube A era dos anos 60 70 80 90 Ai meu Deus Que delícia Que coisa maravilhosa Vai acontecer no dia 8 de agosto Às 20 horas Na Estação Brahma Ah Show Com Wellington Oliveira DJ É Rafa Arnone A comemoração É o aniversário do Marco Aurélio Realização Peter Eventos IMA Comunicação Que que você tá esperando Liga 7821-2263 8847-0997 O brilho da era disco O brilho da era disco A discoteca dos anos 60, 70, 80, 90 Vem dia 8 de agosto Às 20 horas No Estação Brahma Carjet Cartuchos e toner reciclados HP Canon Epson 11 anos no mercado Segunda loja A existir em Santos Telefax 3224-4612 Telefone 3224-2767 Rua Carvalho de Mendonça 386 Panificador e restaurante Pão de Açucarense Avenida Bernardino de Campos Número 293 Telefone 3221-3818 Olha Terça-feira Frutos do Mar De quarta a segunda Espetinho Melhor pão O melhor doce É panificador e restaurante Pão de Açucarense Centro Equestre Iguamiun Aulas de quitação Para iniciantes Adultos e crianças Com mais de 5 anos Estabulagem Espaço para treino Ou lazer Possui caminhão próprio Para transporte dos animais Telefone 3466-5248 Rua Japão Número 62 São Vicente Centro Equestre Iguamiun Peter Eventos Apresenta Você pediu Dia 9 de agosto No Estação Brahma Uma noite só Para mulheres Às 19h30 E Presta atenção Apresentação Mega especial De Halley Tem também Will Da G Magazine Marco Ceia Da G Magazine Os tequileiros Alaor Paulo Filipe E ainda A nova geração Do Stripper Boys Que vem com Roberto Vieira Vinícius Linhares Daniel Ferreira Ai meu Deus Você mulher O que você está esperando? É uma noite Só para mulheres É a Peter Eventos No Estação Brahma No dia 9 de agosto Às 19h30 Diz que convite É 7821-2263 E dê 966-16138 Opa Reserva já o seu Oi Buenos Aires Querido Por enquanto É só o que eu quero Falar para vocês Dia 14 de agosto A nossa equipe embarca Vamos nessa Equipe do Vamos Nessa Mais modelos da Tavares e Cia Embarcam para a Argentina Buenos Aires Vamos fazer matérias fantásticas E é lógico A louca vai de correspondente internacional Dá uma olhadinha no que vem para frente Os rastros de este afán Os rastros de este afán Como busca el agua la seda La estela de tu perfume 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 Me atravesou Tu suave venda Rumbo a tu recuerdo Seguir La senda de tu perfume Para a gente E aí 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 Não há soledade que aguante o envio O impulso antigo e sutil Del eco de teu perfume Teca, linda Nana, linda Muito mais bonitas Com essa roupa fantástica De quem é? De quem é? Pimenta Atrevida A gente é um espetáculo Fenomenal Nossa, pimenta atrevida Pimenta atrevida Pimenta atrevida De mulher pra mulher, gente 786-1442 Ó, espetáculo Se vestir bem e estar na moda 786-1442 Beijo Push me and then just touch me Till I can get my satisfaction Push me and then just touch me Agora é a hora da festa inverno É, acabou, que pena Dia 29 Mas são entidades que fizeram muita comida gostosa Muitos brinquedos maravilhosos E Teca Martins e Marquinhos Fontes estiveram lá Conferindo bem de pertinho essa história Inverno Arena Santos Estou aqui com Marisabel, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo jóia Marisabel, explica um pouquinho o que seria aqui esse Santos Serex O Serex é uma escola que atende 50 crianças especiais Com múltiplas deficiências E eles atendem crianças não tem limite de idade E está situado ali na Rangel Pestana 439 Agora nós vamos aqui mostrar o que que nos oferece este balcão maravilhoso Explica pra gente Aqui é um bolo de trufas Que é especialidade que a gente faz legal Bolo de brigadeiro Abacaxi muito bom Chocolate com morango Floresta negra E eu estou aqui num espaço muito bacana Que é da casa do Paraplético de Santos E eu vou conversar com essa simpatia Que é a Dona Maria Mirna Tudo bem? Tudo bem Conta um pouquinho pra gente Antes da gente falar dessas delícias que eu já vi Um pouquinho sobre a história da casa A casa do Paraplético é uma casa abrigo É um lar Ela atende atualmente 12 paraplégicos Sendo paraplégicos, tetraplégicos Paralisia cerebral Atende distrofia muscular progressiva Vários tipos de paralisias Cada um tem múltiplas paralisias Múltipla deficiência Em 12 só que eu tenho na casa Tenho todos esses problemas lá dentro Mas vamos falar um pouquinho agora desse espaço Que eu já vi que tem muitas variedades Muita cor E tem tudo muito gostoso Fala assim, resumidamente O que o pessoal encontra aqui? Ele encontra aqui Morango Chocolate Espeto Bolos Estrogonofe de chocolate Que é muito bom Não precisa falar mais nada, né? Fortalecimento de vínculo familiares Você já ouviu falar? Apoieses Estamos aqui Nesta feira maravilhosa Com coisas maravilhosas E com a Elisabeth Tudo bom, Elisabeth? Tudo bem? Explica pra gente o que a Apoieses faz Apoieses é uma ONG Que trabalha com crianças de 6 a 18 anos Trabalhando nas oficinas de capoeira Teatro, dança de rua E cruzão digital Crocante, saboroso Muito recheio Delicioso pastel de pizzas Aqui na Apoieses Beijo 15 de setembro 15 de setembro O que vai acontecer? Uma festa fantástica Vamos nessa vai estar lá Tavares e companhia vai estar lá Muitos convidados nós vamos levar Você não pode perder de jeito nenhum essa festa Afinal Todo mundo vai dia 15 de setembro Onde? Vem a Caju Correa Onde que vai todo mundo dia 15 de setembro? Eletro City Na Independente Na rua Carvalho de Mendonça Número 74 E vai ter como atrações DJ Arius DJ Souffler E grupo para agradar E se você quiser mais informações 88 71 05 72 Tá vendo só Você já tem compromisso Dia 15 de setembro A gente se encontra lá Uma novidade para vocês Aqui não vamos nessa Estamos começando A partir de agora A receber pessoas Músicos Cantores DJs Enfim Você vai ver uma sequência Vai aparecendo Nós vamos descobrindo E vamos trazendo Escutei uma musiquinha Nossa equipe escutou uma musiquinha Na internet Um Melody Chamou a atenção da gente Ele É Lipe Ela É Bruna Vou chamar os dois aqui no estúdio Tudo bem Lipe? Tudo Bruna Tudo bem? Vamos sentar Gente Vocês vão conhecer um pouquinho mais Desta menina Deste menino Vamos começar pela Bruna Martinelli Tudo jóia Tudo jóia Qual é a sua idade menina? É 14 anos Gente Fiquei de bobeira Quando ela chegou aqui na Tavares Que a vozinha dela É uma coisa encantadora Você vai Nós vamos encerrar o programa de hoje Com a música deles Para que vocês Depois busquem na internet Que é um negócio Uma graça Uma delícia Fantástico Fora de série Bruna E já está cantando desde quando? Vai fazer um ano já Que eu estou cantando Olha que legal E surgiu como Essa história da música? Surgiu Eu tenho um primo Que ele canta já Aí ele me viu cantando Na cozinha Lá na casa dele E falou Nossa É cantar bem E pediu para mim Fazer uma participação com ele Eu fiz a participação com ele Aí Colocamos na internet E deu certo Está vendo só? Ela é a Bruna Ele é o Leap Aí vamos conversar sobre o seguinte Quanto tempo você já está Nessa estrada de música? Três anos E aí eu te pergunto Como surgiu essa Essa história Dessa música com a Bruna? Foi quando Quando eu fiz a música Aí todo mundo falava Grava essa música Grava com a menina Que vai ser boa Fazer uma participação Aí eu estava procurando Procurei na internet E procurei a Bruna Gostei da voz dela E chamei ela Para gravar a participação comigo Fomos na casa dela Gravamos Fizemos um ensaio Aí fomos lá no DJ E gravamos Colocou na internet Colocamos na internet E está bombando Gente O negócio é assim A internet é uma coisa Fantástica Porque é assim Qual a sua idade? 20 anos Ele 20 Ela 14 Ele compõe Ou seja É mais um jovem Procurando um espaço No mercado Escreveu Procurou uma voz Feminina Descobriu a Bruna Que já tinha alguma coisa Na internet Uniu essa situação E eles estão aqui Hoje no Vamos Ness Que eu espero que seja Um ponto de partida Enorme Para a carreira de vocês E eu me sinto Privilegiado E lisonjeado De ter recebido os dois Aqui E de poder passar Para você em casa Você sabe Que eu sou enjoado Para eu gostar É porque a coisa É boa Se não A produção A gente ficou Umas duas semanas Estudando Como faria Se traia Se entraria Eu queria saber o seguinte Para chamar você Vamos falar da Bruna E vamos falar do Lipe Bruna Para contatar você Qual o telefone? 3576-1570 Ok Lipe Para contratar você Eu contatar você 013-8825-2374 Prestem atenção Nessa música Prestem atenção Nesse rostinho lindo Essa menina é uma boneca Estamos há algum tempo Já aqui conversando Antes de começar a gravação Esse menino é mega especial E eu agradeço os dois E eu desejo para vocês Uma boa sorte na carreira Que é uma carreira separados Na verdade Essa música Foi apenas algo especial Eu desejo para os dois Uma boa sorte Que a carreira de vocês Decore Que vocês atinjam O sonho de vocês Para você em casa Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Adoro fazer esse programa Para vocês Eu vou embora E vocês ficam Com a música Do Lipe E da Bruna Martinelli Um beijo no teu coração Domingo que vem Ai 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 Com a louca E muito mais novidades Eu estou de volta Tchau O coração já cansou de ser enganado Ele só bate forte Quando está apaixonado Mute pelo amor Deixe ele valer Não brinque com sentimentos Pra tu não se arrepender Porque o coração Já cansou de ser enganado Ele só bate forte Quando está apaixonado Jogar de ser em grande Jogar de ser Jogar de ser E o recognise Jogar de ser P motó ILLAi Jogar de ser P doctrinecraft Jogar de ser Obrigado.